Portugueses e Imigrantes Portugueses e Imigrantes Vamos embora Portugueses e Imigrantes Portugueses e Imigrantes Portugueses e Imigrantes Tenho esperança de voltar Deixo o pai e deixo o mal Deixo a mulher a chorar Levo o filho na lembrança Tenho esperança de voltar Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vamo embora para estrangeiro Chora, linda, que eu vou embora Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vamo embora para estrangeiro Chora, linda, que eu vou embora E adeus a casa bendinha Que um dia deixei a chorar Vamo embora para a luz Para a vida melhorar Adeus a casa bendinha Que um dia deixei a chorar Vamo embora para estrangeiro Para a vida melhorar Sou português imigrante Chora, chora, linda, chora Vamo embora para estrangeiro Chora, linda, que eu vou embora Português imigrante Chora, chora, linda, chora Vamo embora para estrangeiro Chora, linda, que eu vou embora Chora, linda, que eu vou embora Chora, linda, que eu vou embora Vamo embora para estrangeiro Vamo embora para estrangeiro Chora, linda, que eu vou embora Secretos do duelo Paso Paso Part unattiff Os Expectos Obrigado.